Música O presidente Michel Temer reuniu na tarde deste sábado os Conselhos da República e de Defesa para tratar da intervenção federal em Roraima. Logo após a reunião, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegóin, conversou com os jornalistas. Veja como foi. Bom, boa tarde a todos. É óbvio que o sorriso em homenagem aos que estão aqui, porque o assunto não é alegre. O presidente encerrou, há poucos minutos, uma reunião dos dois Conselhos, o Conselho de Governo e o Conselho de Defesa Nacional, que, como prevê a Constituição, devem ser ouvidos para a decisão grave que ele tomou, que foi a intervenção no estado de Roraima. Os Conselhos votaram por unanimidade em apoio à decisão do senhor presidente, à proposta do senhor presidente, tendo em vista a gravidade do momento. O relatório de inteligência, por exemplo, que é a parte que me toca, que sustentou a decisão do presidente, deixa muito clara a deterioração das contas públicas, a impossibilidade de pagamento de salários, o que levaria a uma inadimplência e a um colapso financeiro do estado, de toda uma população que depende muito de contra-cheques, como todos sabemos em Roraima. O relatório de inteligência aponta também os riscos à segurança pública, como é sabido, há duas facções que se confrontam no presídio e no estado de Roraima. Apontamos também a importância de que o estado siga dando suporte à operação acolhida dos nossos irmãos venezuelanos, que continuam deixando o país, não houve acréscimo no volume de pessoas que entram, está estabilizado, mas continuam entrando. Infelizmente, a situação daquele país não apresenta nenhum sinal de melhora, o que faz com que cidadãos e cidadãs, famílias, busquem esperança, entre outros lugares, no nosso país. E é nosso dever contribuir, retribuir com a perspectiva dessa esperança. Então, essas são as providências de agora. O presidente assinará o decreto na segunda-feira para publicação no Diário Oficial. Provavelmente, a Secretaria de Assuntos Jurídicos da Casa Civil publicará, ou dará publicidade, melhor dizendo, ao texto que será assinado na segunda-feira para que entre em vigor. O presidente confirmou o governador eleito como interventor, então, neste momento e até o dia 31 de dezembro, enquanto durar a intervenção, ele é um interventor que responde direto ao senhor presidente da República, a quem fica subordinado, determinou a nomeação, o senhor presidente da República determinou a nomeação de dois secretários por indicação dele, o secretário de Fazenda, que passa a ser o general Pazuello, que é o mesmo comandante da Força Tarefa Humanitária, responsável pela operação acolhida lá em Roraima, e o secretário de Segurança Pública, que é um servidor da DPEM, do Ministério de Segurança Pública, que responde por efeito de um convênio, cuida hoje da questão penitenciária e dos centros sócio-educativos para menores lá, senhor ministro Jungmann, senhor Paulo Costa. Então, esse é o resumo do que foi a nossa reunião, do que foram as decisões do presidente. Vocês se preocupam muito com números, eles chegarão oportunamente, porque é preciso que o interventor chegue lá e que o interventor verifique. Por enquanto, nós temos números dados por muitas fontes, nenhum deles mereceu ainda a chancela do crédito. Isso tem que ser confirmado. Então, vamos nos fixar no problema, na razão, na solução encontrada. Números, meus amigos, serão oportunamente informados. A inteligência contra o risco, a possibilidade de rebeliões nos presidentes? Claro, claro, pela falta de recursos. A questão presidiária, a questão penitenciária, ela já vinha sendo atacada por um convênio que foi feito entre a União e o Estado de Roraima. Um convênio feito há pouco tempo, em que o ministro Jungmann designou para lá um servidor do departamento penitenciário que foi nomeado secretário pela governadora de acordo com esse convênio. Então, essa questão já vinha sendo amenizada. Mas, a falta de recursos. A má gestão, que é o nome desta crise, a má gestão, ela poderia, por parte do governo, levar, por exemplo, a que se prolongasse e se agravasse, mais uma vez, a falta de alimento nos presídios. O que, além de ser uma desumanidade, é estopim para a crise sempre. O decreto será dado publicidade, o que não é publicá-lo no Diário Oficial. Ou seja, a imprensa saberá dos termos do decreto muito proximamente. O secretário de Assuntos Jurídicos está fechando o decreto com o presidente para dar publicidade. Mas há assinatura, publicação e vigência a partir de segunda-feira, dia 10. E há, então, o presidente em 24 horas, como determina a Constituição, ou encaminhará ao Congresso. E só aí que começa oficialmente a intervenção? A intervenção passa a vigir na assinatura do decreto. Ela pode ser suspensa, teoricamente, se o Congresso, quando apreciá-la, julgá-la inadequada, não aprová-la. E se o Congresso não apreciar em 24 horas, ela continua valendo? Não. O presidente é que tem 24 horas para enviar. O Congresso tem o prazo que ele quiser para apreciá-la. Enquanto o Congresso não... Exatamente. Ministro, só mudando um pouco de assunto, os caminhoneiros estão ameaçando fazer paralisação. Vocês têm informação de... Olha, vamos tratar de Roraima, uma agonia, cada dia com a sua agonia. A agonia de hoje é Roraima. Obrigado. Sr. Roraima, terça-feira o presidente se encontra com o interventor? Terça-feira o presidente se encontra com o interventor e com os dois secretários que ele determinou que fossem nomeados. E a governadora Sueli Campos não participou dessa reunião do Conselho de Governo? Não, ela não é membro do Conselho. Ela esteve antes, o presidente conversou, conversou muito. Ela cooperou, entendeu que era a solução a única que sobrou. A tarde de ontem foi gasta toda ela em reuniões com a área econômica, com a área jurídica, para tentar viabilizar uma solução menos traumática. Mas a Constituição, a lei, a lei de responsabilidade fiscal, não permitem. E o presidente teve que tomar essa decisão, que é grave, mas mais uma vez é preciso reconhecer, o presidente teve a coragem de determiná-la. A partir da assinatura do decreto? A partir de segunda-feira. Resumindo as providências com a intervenção, portanto, além das indicações que são feitas, que providências a intervenção permite? O interventor tem todos os poderes de governador de Estado, exceto aqueles que se choquem com a legislação federal. Ou seja, quando houver disputa entre a legislação estadual e a federal, prevalece a federal porque ele é um agente federal como interventor. Tá ok? Obrigado.